Jesus disse, tudo é possível ao que crer, tudo, aí você diria, bom mas para ter esse tipo de vantagem tem que ter dinheiro, esse tipo de vantagem de bionicidade tem que ter algum dinheiro, essa aí não, basta ter coragem, basta ter, essa tem que ter dinheiro, morar num lugar que te favoreça, mas você tem que crer, porque se você não crer, não adianta ter todo o dinheiro para adquirir os aparatos, os aparatos não fazem andar, é a vontade que faz andar, é a vontade que faz pegar, é a vontade que faz a gente se desenvolver, é pela decisão, crer tem que implicar em decidir, aquele que diz que crê e não se move na direção do que crê, sendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos e possibilidades que se não vêem, que não se divisam ainda, sendo assim, ela me põe em movimento na direção do que eu prevejo, do que eu vejo sem que ainda existe, é possível, aí você está vendo os esforços e o poder da tecnologia, mas eu me refiro sobretudo a aquelas pessoas sem nenhuma condição tecnológica, limitadíssimas e que todavia desenvolvem o seu caminho, fazem a sua escalada, aqui mesmo quantas vezes eu já mostrei gente em situação de pobreza extrema, vivendo em limitações quase que fatais, dobrados, corpo ao contrário, gente que enxerga com a cabeça para baixo, ah, vocês já viram coisas tremendas acontecendo com gente que não tem aparato algum, a vontade é o que faz do indivíduo o seu próprio, ser o seu próprio aparato mesmo quando ele não tem recursos biônicos de apoio, mas tudo é possível é o que cria, você está aí com interesa física, não lhe faltam pedaços, você tem todos os membros, você tem todos os sentidos, no entanto, você não levanta da cama, por quê? Falta algum auxílio biônico, tecnológico? Falta uma parte, um complemento físico orgânico do seu corpo? Claro que não, por que você não levanta? Porque falta vontade, falta decisão, falta bom ânimo, falta esperança, falta a determinação de dizer, eu farei, tudo é possível o que crer. Vem me ver TV, o canal é você.